Último tópico, a soberania de Deus, quanto a salvação, Jonas 2.9, ao Senhor pertence a salvação, salvação de Deus, obra exclusiva, absoluta, soberana, unilateral, de Deus, é Deus quem salva e acabou, é Deus, Jonas 2.9, agora nós vamos ver, o que muitos pensam sobre a participação de Deus na salvação, o quanto Deus participa da salvação, e o quanto Deus participa da condenação de alguém, o que é que os homens pensam? Presta atenção, dizer que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar todos os homens, e que Deus e Espírito Santo estão agora esforçando-se por ganhar o mundo inteiro para Cristo, quando o que pode se observar facilmente, é que a grande maioria dos nossos semelhantes está morrendo no pecado, seria o mesmo que dizer que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito, e Deus Espírito Santo foi derrotado. lançar a culpa da condenação dos homens no diabo, como muitos fazem, não remove a dificuldade, porque se Satanás está anulando o propósito de Deus em salvar os homens, então Satanás é onipotente, e Deus já não é mais o Ser Supremo. Então o diabo que é onipotente, porque o diabo é que determina quem é salvo e quem não é, o diabo é que manda. Deus quer salvar, mas não pode, o diabo não deixa. Deus deixou salvar o diabo? Não! Você acha que o Deus que eu acabei de pregar aqui pede bênção para Satanás? Sustentar que o plano original do Criador tem sido anulado pelo pecado, é destronar a Deus, sugerir que Deus foi tomado de surpresa no Éden, e que agora Ele procura solucionar uma calamidade imprevista, é degradar o caráter do Altíssimo, ao nível de um mortal finito e falível. Argumentar que o homem é quem determina o seu próprio destino, e portanto tem o poder de paralisar o seu Criador, é despojar Deus dos seus atributos de onipotência, é chutar Deus do trono e dizer, é eu. Que mando. Deus salva quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não salva todo mundo. Isso é soberania, soberania total. Vamos ver a soberania de Deus em Deus Pai. Soberania de Deus em Deus Pai na salvação. Tinha soberania de Deus no Deus Filho, mas eu ia ficar aqui cinco dias. Vamos ver um pouco da soberania de Deus na salvação em Deus Pai. Presta atenção. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma escolha, uma seleção, antes de criar o universo. Ele estava lá em perfeita harmonia com a trindade, lá na eternidade, não existia nada. Só existia Pai, Filho e Espírito. E os três em conselho, ali, escolhem, antes que o universo fosse criado, quem Ele iria salvar. Antes da fundação do mundo, eu fiz uma escolha, uma seleção, uma eleição. Diante do seu olhar onisciente, estava toda a raça de Adão. E dela, Ele selecionou um povo. Como esse povo se tornou? Predestinados à adoção de filhos. Predestinados a ser conforme a imagem do seu filho. E predestinados à posse da vida eterna. O que é predê-lo? Predestino. Deus decidiu o destino dos salvos, antes que os salvos nascessem. Os adotou como filhos, antes da fundação do mundo. Os escolheu para serem conformes com Cristo, antes da fundação do mundo. E os escolheu para herdar a vida eterna, antes da fundação do mundo. Vamos ver isso claramente, limpamente, cristalinamente, limpidamente, em Atos 13 e 48. Escute, não abra, só anote. Atos 13 e 48. E creram, depois do sermão que foi pregado. E creram, todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. O apóstolo Paulo está pregando aqui. Quando ele termina de pregar o sermão, por divina inspiração, Lucas escreve, depois do sermão de Paulo. E creram, todo mundo que creu, não, tinha 100. Situação hipotética. Creu 50. Essa é a ideia. Então, depois do sermão, e creram, um tanto. Quem que creu? Todos que haviam sido destinados, predestinados para a vida eterna. Então, quem creu, quem atendeu o sermão de Paulo, foi quem Deus escolheu, antes da fundação. E naquele dia, atendeu o chamado, a pregação de Paulo. Aqui nós aprendemos três coisas, nesse texto. Primeiro, que o ato de crer é a consequência, e não a causa, do decreto divino, da escolha divina, da soberania. Nos está dizendo aqui, que foi predestinado, todos que creram. Não, 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 não. Está dizendo que creram, os que foram predestinados. Então, o ato de crer, é a consequência da eleição, e não a causa da eleição. Segundo, que esse destino pronunciado por Deus, não se refere a meros privilégios externos, ou terrenos. Mas, a vida eterna, creram, todos que haviam sido destinado, para a vida eterna. Para salvar, esse decreto, esse decreto é relativo a nossa salvação. A vida eterna. E terceiro, creram todos. Todos, todos que foram predestinados para a vida eterna, crerão. Não há possibilidade deles não crer. Crerão. É um imperativo. E todos, todos destinados por Deus para a vida eterna, certamente hão de crer. O que o senhor está querendo dizer aqui, esse texto? Uai, você não sabe o que eu estou pregando? A soberania. Deus quem escolhe, decreta, separa, elege, salva. É Deus. Está na totalidade. Se Deus governa um carrapato, não vai governar o destino das nossas almas? Deste modo, presta atenção. A ideia de qualquer bondade inerente, prevista nos eleitos, Deus viu bondade, viu justiça, viu fé. Não. Deste modo, qualquer bondade inerente, prevista nos eleitos, ou qualquer coisa meritória, feita por eles, fica rigorosamente excluída. Porque Deus escolhe um remanescente, segundo a eleição da graça. É uma eleição que baseia no favor, na graça. É ineritória. Veja outro texto que mostra isso claramente, 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco era o sábio segundo os padrões do mundo. Mas Deus, primeiro, escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar sábio. Segundo, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Terceiro, e Ele escolheu as coisas significantes do mundo, para desprezar as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se glorie. No mesmo texto, Ele cita três vezes, Deus escolheu, escolheu, elegeu, separou. Por que Ele fez isso? Soberano. Quis fazer. Por três vezes o texto se refere a escolha feita por Deus. E essa escolha pressupõe, necessariamente, uma seleção. E quem escolhe, é o próprio Deus. Soberanamente. Sem mérito algum. Vamos ler mais um texto, que é o textuário Efésios 1, 3, 5. Olha só. Presta atenção. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Três lições tem esse texto. Simples e simples. Sobre a soberania de Deus na salvação e sobre a escolha que Ele faz. Três. Primeiro. Deus escolheu aqueles que deviam ser salvos, como seus filhos, por intermédio de Jesus. A escolha que Deus fez, foi baseada em Cristo. Por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, a mediação de Cristo, o pagamento de Cristo. Segundo. Que essa escolha não foi feita depois da queda de Adão, mas foi antes de Adão ser criado. Foi antes da própria fundação do mundo que Deus nos escolheu em Cristo. Se não vejam como também nos elegeu antes da fundação. Não havia obra, pecado original. Não havia nada. Não havia nem cosmos. Deus escolheu antes. E terceiro. Finalmente somos informados acerca do fato que Deus não procurou o conselho de quem quer que fosse. Mas antes, fomos predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Deus salva, Deus escolhe, Deus elege conforme o beneplácito da sua vontade, conforme Ele quer, conforme Ele ordena, conforme Ele deseja, conforme Ele decide. Sem pedir conselho para ninguém, é assim que Deus salva, você está vendo onde nós erramos, é querer chutar Deus, deixa Deus no trono. Segundo Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou, com santa vocação, agora olha só o que se baseia a eleição. Não segundo nossas obras, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, decreto, vontade, ordem e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus, você tem coragem de falar que Deus frustrou, que o homem manda mais que Deus? Irmão, isso é bobagem, isso é o Deus comprado na 25 de março, isso é o Deus na pracinha do Itaú, isso é o Deus no pedestal que tem queimar incenso, acender vela, se é o Deus João bobo, aquele boneco inflável que ia a areia embaixo, esse aqui não, esse aqui não, Deus é soberano, a salvação se baseia na sua escolha absoluta, soberana, definitiva, decretiva, é isso.